Fala aí meus amigos investidores de Gala Games, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sabadão? A Gala Games trabalhando aí os dois centavos, 576, com 24 bilhões circulando no mercado, um market cap de 557 milhões e um volume de 75 mil dólares, milhões de dólares, tá? A gente tem a Gala Games com dificuldades gráficas meus amigos, já faz um tempo que ela não consegue subir. Nós vamos bater esse papo sobre a Gala Games, mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, eu sou o Rao Maro, se você gosta do meu conteúdo, vamos para mais um dia de vídeo. Eu tinha marcado uma resistência que virou suporte para vocês em dois locais. Aqui nos dois centavos, 500, e aqui nos dois centavos, 643, o preço bateu aqui, não conseguiu ficar acima dessa região e voltou a cair. O que é muito interessante. Porém, a gente continua com nossa linha de tendência de alta aqui, tranquila, serena, desenrolando no mercado, meus amigos. Então, a médio e curto prazo, nós temos o que? Alta. A longo prazo, nós temos o que? Queda. Porque quando você olha para o semanal, isso está com cara de apenas ser um pullback para longo prazo. Então, meus amigos, a gente tem que ter noção de que o preço está trabalhando um possível pivozinho de alta para testar a média móvel de 20 períodos. Mas o gráfico está apontando aí para uma possível queda. Porém, pessoal, precisa testar esses três centavos antes de uma queda. Está muito esticado ainda na queda. A queda da Gala Games veio muito forte. Ela saiu lá dos seis centavos para bater aqui no um centavo de dólar. Ela perdeu muito valor de mercado. Se você parar para analisar só o que ela perdeu desses seis centavos até aí, dá uma bagatela de 60% de queda. Desde lá do topo, então, dá mais de 90%. Então, a Gala Games está com dificuldades no mercado. É um bom projeto? Para mim, é um bom projeto. Eu gosto da criptomoeda? Gosto, vou ser sincero. Eu acho que entre esses outros projetos aí de jogos, de play to earn, de música, de filmes, esse aqui é o mais estruturado, onde a empresa é maior, onde tem várias plataformas, onde ela atua bastante. Então, eu gosto mais da estrutura que o projeto tem. Acredito que, para longo prazo, ela se dê muito bem. Espero que ela chegue, pelo menos, a um dólar, tá? Romário, você vai comprar a Gala Games? Agora, não. Por quê? Eu vou esperar o BTC tomar a decisão. Veja, o BTC abriu às nove horas da noite de ontem. Ele se mexeu 300 dólares e nada mais, pessoal. 300 não, ele se mexeu 100 dólares e nada mais aqui nessa região. Então, a depender do que ele decida, pode ser que ele ainda puxe a Gala Games um pouco mais para baixo e ela fique mais barata ainda, tá? E aí, você olha e o diário fica de olho no diário, porque se ela perder essa linha amarela, ela vai voltar a cair. Pode cair um pouco mais forte. Que linha amarela você está falando, Romário? O suporte que eu tracei aqui, dessa micro tendência de alta, onde o preço está balançando, isso me parece uma bandeira de baixa, pessoal, tá? Eu não estou confortável quanto a isso. Ela bate aqui nessa linha, sobe. Bate na linha, sobe um pouquinho. Bate na linha, sobe. E agora pode bater na linha mais uma vez. Porém, se perder, ela vem para testar fundos. Está difícil para o investidor de Gala Games, tá? Mas eu iria com calma. O que os indicadores nos dizem? Que ela está aí, ó. Estocático RS subindo, MACD subindo, Vortex indecisa e volume caindo no dia de hoje. Então, aí tem uma divergência. Pode ser que o preço comece a cair a partir de amanhã, tá? Se o Bitcoin não voltar a subir. Então, a gente fica naquela dependência. Ah, o mercado vai. Ah, o mercado não vai. Vamos, estamos na dependência do Bitcoin. O que a gente vai fazer? Então, muito cuidado, pessoal. Que a gente pode ainda comprar Gala Games mais barata, dependendo do mercado. Eu sou Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se um inscrito do canal. Essa foi minha análise da Gala Games. Até a próxima e fui. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço.